Olá, eu sou a Sánia dos Delfi Sins. Hoje venho partilhar convosco um prato que eu chamo de conforto. Vamos fazer ensopado de borrega. Um prato tipicamente alentejano, com aquele aroma fresco da hortelã. Vão ver que é um prato muito simples e muito saboroso. Vamos lá? Vamos dispor 1 kg de borrega em pedaços, numa taça larga. Vamos regar com vinho branco. Juntamos 3 dentes de alho picados. 1 colher de sopa de massa de pimentão. 2 folhas de louro, as quais vamos partir em pedaços. 2 colheres de sopa de azeite. E vamos temperar com sal e pimenta. E com as nossas mãos, vamos envolver bem o borrego nesta marinada. Deixamos marinar por 1 hora. Ao fim deste tempo, vamos colocar um fio de azeite num tacho grande e vamos juntar 1 cebola laminada. 1 cubo de caldo de carne. Juntamos o tomate polado. E apenas os pedaços de borrego. Envolvemos bem. Tapamos o tacho e deixamos refogar para alguns instantes. Vamos agora juntar a marinada do borrego. Vamos envolver bem. E deixar cozinhar por 30 a 40 minutos, até a carne estar pronta. Já no final, vamos juntar hortelã picada. Coentros. E vamos deixar cozinhar por 5 minutos. Retiramos do lume. Vamos dispor sobras de fatias de pão num tabuleiro de barro. E por cima, vamos servir o ensopado de borrego. Para finalizar, vamos decorar com hortelã fresca. Bom apetite! Pode harmonizar este prato com o vinho tinto do lagar de Burmester Reserva de Ouro. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.